Então, é uma doença, é uma coisa de autodidata. O Maio Quintana, poeta lá do Rio Grande do Sul, diz que o autodidata é o ignorante por conta própria. Isso é perfeito, eu sou um ignorantão por conta própria. Só que isso vira uma doença, porque eu não leio coisas sofisticadas. Sofisticadas. E aí eu vou jogando essas coisas na minha literatura. De repente, nem deve ter sentido, sei lá. Não tem ideia. Então, agora, nesse momento, eu criei um personagem dialogando com o antigo. Então, eu começo a ler tudo sobre o antigo. Todos os livros possíveis e imagináveis. Traduções, resenhas, críticas. Eu leio um livrão do Steinle, de Catatau. São todas as antigos. E quero ler. Todas, todas, todas. Todo mundo já falou do antigo. De Hegel, a Hoder, a Goethe, todo mundo. Então, eu vi uma obsessão. Quer dizer, na verdade, eu estou chegando à conclusão que eu escrevo para me divertir. Só que me divido com coisa chata. Chata no sentido assim, coisa difícil, benção. E aí, às vezes, eu penso, poxa, será que o leitor está gostando do que eu estou escrevendo? Nós somos vaidós. Nós vamos escrever, ou vamos pintar, ou vamos fazer música e jogar na gaveta. Para satisfação própria. Eu não conheço nenhum artista que faz isso. O artista tem aparecido de um jeito. Uns mais, porque outros lembram. Uns querem ir com o Jô Soares, o Paraty, ou não sei o que lá. Outros que têm a vaidade máxima que é a minha. Eu quero 15 leitores gêmeos. É o máximo da vaidade. Tem gente que acha que é vaidoso. Por que é ter um milhão de leitores? Eu quero 15. Mas o mais bobo já deu 10 mil livros. Ponto. Minha vaidade é a maior de todos. Mas quero ler outra coisa de um escritor dinamarquês. Que chama-se Jan Pitta Jacobson. Não sei se a pronúncia está certa. O livro chama-se Newsline. É de uma crueldade. É um preceptor. Que na época seria um professor particular. Adora separar um preceptor. Ele está dando aula para um garoto. E com o tempo ele se apaixona pela tia do garoto. E no momento em que ele vai se declarar. Essa tia diz isso para ele. Isso aqui eu acho uma das coisas mais terríveis na literatura. Eu fico imaginando alguém ouvindo isso. O senhor me julga injustamente, senhor Beguim. Que é o tal preceptor. Respondeu. É dele. Levantando-se. Eu não rio. O senhor me pergunta se há alguma chance. Eu lhe respondo não. Não há esperança. Nisso não há absolutamente nada de risível. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Desde o primeiro momento em que o senhor começou a pensar em mim. Devia saber qual seria a minha resposta. E o senhor a sabia. Não é verdade? O senhor a sabia todo o tempo. Mas apesar disso. Dirigiu todos os pensamentos e desejos para um alvo que sabia nunca poder atingir. Seu amor não me ofende, senhor Beguim. Mas eu lamento. O senhor fez o que muitos outros fazem. Fecham os olhos à realidade. Não querem ouvir o não que ela opõe aos nossos desejos. Esquecem o abismo profundo que os separa do seu objeto. Desejam realizar os seus sonhos. Mas a vida não toma em consideração os sonhos. Não há um só obstáculo real que eles possam superar. E o homem afinal acorda gemendo no fundo do abismo. Sabendo que não mudou. Que é o mesmo de sempre. Mas nós é que mudamos. Pois os sonhos excitaram a imaginação. Exasperaram os nossos desejos até o último limite. Nem por isso o abismo se tornou menor. E pum! Em nós anseia doloridamente por transpô-lo e atingir o outro lado. Mas não. Sempre não. Não muda jamais. Era só tornarmos resguardado a tempo. Mas agora é tarde. Fizemos a nossa infelicidade. Se imagina alguém falar isso pra você. Deus me livre. E aí ... Obrigado.